A FAPESP e o Todos pela Saúde, iniciativa do Itaú Unibanco para enfrentar a Covid-19 no Brasil, firmaram parceria com o Instituto Butantan para o desenvolvimento dos ensaios clínicos de fase 3 e fabricação da vacina Coronavac da chinesa Sinovac Biotec. A FAPESP destinará R$ 32,5 milhões para apoiar ensaios clínicos, estudos sobre a imunogenicidade e a segurança da vacina em pessoas com maior risco da doença, além de adolescentes e crianças. Já o Todos pela Saúde investirá R$ 50 milhões na estrutura Fabril para a produção da vacina. Os testes já estão sendo realizados com 9 mil voluntários em todo o país. Em intervalo de 14 dias, os pacientes receberão duas doses da vacina ou placebo. Demonstrada a eficácia da Coronavac, a FAPESP apoiará o processo de sua regulamentação junto à Anvisa. A FAPESP apoiar o processo de sua regulamentação. A FAPESP apoiar o processo de sua regulamentação junto à Anvisa. A FAPESP... A FAPESP apoiar o processo de sua regulamentação junto à Anvisa. Obrigado.